Por que a divergência entre o Livro dos Espíritos e a obra de Chico Xavier no que se refere às afirmações relativas ao planeta Marte? Vejamos aqui a explicação que o Sr. Jorge Elahá traz para esse questionamento que lhe foi dirigido no programa Pinho a Fogo. Vejamos aqui, deixa eu dar o play, vamos lá. Ela faz a seguinte pergunta. Aproveitando o assunto, por que a divergência entre o Livro dos Espíritos e o livro de Humberto de Campos, A Mãe de Chico Xavier, sobre o planeta Marte? É verdade. Só que o livro não é A Mãe de Chico. O livro é da Mãe de Chico. O nome do livro é Cartas de uma Morta e foi a segunda obra escrita por Chico. Nessa obra da Mãe de Chico e numa outra obra escrita através de Chico, assinada por Humberto de Campos, é oferecido dentro dessas duas obras uma informação de que o planeta Marte seria mais evoluído do que a Terra. Quando a gente consulta o Livro dos Espíritos, não tem nenhuma pergunta que fale disso. É uma nota de rodapé, tem um asterisco, tem uma nota de rodapé lá embaixo. Essa notinha de rodapé coloca que, Kardec faz uma observação, segundo os Espíritos, Marte seria inferior à Terra e Júpiter seria superior. Essa notinha está lá embaixo, mas não constitui o corpo do livro em si. Beleza. O Sr. Jorge, quando chama a atenção para a nota, é na tentativa de dizer que esses estudos não compõem a parte principal dos estudos espíritas. Nós até lemos isso conforme Allan Kardec coloca lá no artigo de agosto de 1858, a propósito dos desenhos de Júpiter. Ele diz claramente que as revelações de mundos desconhecidos não se constituem o objeto capital da doutrina. Então, eu acredito que o Sr. Jorge faz esse comentário chamando a atenção para o fato de ser uma nota, talvez com essa intenção. Mas a gente tem que se atentar para o fato de que o que Allan Kardec escreve na nota, ele diz que conforme os Espíritos dizem, então, o que Allan Kardec escreve ali decorre desses estudos, decorre de todo o trabalho que ele fez, de todo o contato que ele teve com as várias comunicações, através das várias reuniões. Então, é importante deixar isso claro. Mas, diante da constatação de divergência de informação, e a questão dirigida ao Sr. Jorge vem nesse sentido, a gente se pergunta por que é que quando o Humberto de Campos disse o que disse, por que é que, à época, as pessoas já conscientes do que Allan Kardec havia escrito em O Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, vejamos, por que é que os Espíritas, naquele momento, não fizeram o questionamento para o Espírito Humberto de Campos? Se fosse algo que estivesse sendo mencionado apenas na Revista Espírita, e naquela época a Revista Espírita não era tão divulgada, vamos colocar dessa forma tentando entender. Ah, não, as pessoas não tinham quase nenhum contato com a Revista, a Revista quase não era lida por conta de tradução, etc. Vamos dizer que sim, mas não, isso estava em O Livro dos Espíritos. Ou seja, ao se deparar com a informação de Humberto de Campos, alguém deve ter dito, poxa, mas por que é que ele está falando algo diferente daquilo que Allan Kardec colocou em O Livro dos Espíritos, ou daquilo que disseram para Allan Kardec? Percebam a situação do atraso do nosso movimento em relação ao exemplo que não foi seguido quando Allan Kardec nos ensina a fazer Espiritismo. Eu não tenho noção exata de quando esse livro foi publicado, o Sr. Jorge fala aqui que são dois livros, mas vamos colocar que seja lá por volta da década de 40, 1940, 1950, enfim. E até hoje, nós estamos aí em 2023, as pessoas pegam o livro do Humberto de Campos, ah, aqui está dizendo uma coisa, mas espera aí, eu já li lá em O Livro dos Espíritos, e lá diz outra coisa. Então, nós temos aí pelo menos 50 anos de um livro circulando, e a postura do movimento nos dias de hoje, continua sendo a mesma das pessoas que se depararam com a informação quando ela foi recebida. Se nós tivéssemos aprendido com Allan Kardec a fazer Espiritismo, naquele momento, seguindo o exemplo que Allan Kardec nos deu, o estudioso, o pesquisador, o indivíduo compenetrado dos princípios espíritas, o indivíduo compenetrado do texto de Kardec, teria chamado Humberto de Campos para estudar o Espiritismo, teria chamado Humberto de Campos para ver com ele por que é que ele disse aquilo? Em outras palavras, onde é que está o erro? O erro está em Humberto de Campos, que repassa essa informação, ou o erro estava em O Livro dos Espíritos? Então, a gente chama esses espíritos, a gente confronta as ideias, a gente implementa um estudo, e a gente resolve ir seguindo o exemplo, o método proposto por Allan Kardec. Mas não, a gente recebeu essa informação na época, a coisa foi divulgada e vem sendo divulgada, e até hoje o questionamento perdura, como se nós, enquanto movimento espírita, não soubéssemos o que fazer com as comunicações dos espíritos. Então, essa é uma situação que perdura, o comentário do Sr. Jorge, de alguma forma, reflete esse estado de coisas. Vamos dar o play aqui para ver o que ele continua a dizer na parte final da resposta. Exatamente, existe essa posição da obra de Chico, nessas duas peças. Certo, então ele reconhece. A de uma obra de Deus, que é sua mãe, e a de Humberto de Campos, e essa colocação que está presente no Evangelho. Ou seja, o Humberto de Campos não disse só em um livro, ele disse em mais de um livro. Eu não sei exatamente. E aí, quem souber, deixa aqui nos comentários, os livros que ele mencionou, o intervalo de tempo entre um livro e outro. Ou seja, a informação foi repetida, e em nenhum momento foi questionada. Ah, por falar em comentário, aproveita para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal, beleza? Vamos lá, deixa eu dar continuidade. No livro dos espíritos. Como que fica isso? Nós temos que aguardar a universalidade dos ensinos dos espíritos. Como é que fica isso? Deixa eu voltar. Como que fica isso? Nós temos que aguardar a universalidade dos ensinos dos espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina progressiva. Então, se no futuro alguém disser assim, não, nós conseguimos comprovar que isso é assim, assim será. Até porque saber... Ó, vamos lá. Ele diz assim, não, nós temos que aguardar a universalidade. Olha como esse caso é interessante, né? Especialmente para a gente entender o quanto a evocação é importante na dinâmica do desenvolvimento da doutrina espírita. Atenção, nós temos uma informação que foi colocada aí talvez na década de 40, década de 50, como eu especulei aqui, sem ter uma noção exata, algo que circula por mais de 50 anos, pelo menos 50 anos, certo? O movimento espírita lida com informações conflitantes por pelo menos 50 anos à espera da universalidade, ou seja, à espera de que espontaneamente essa questão se resolva. Então, nós abrimos mão da nossa capacidade de estudar na expectativa de que a graça nos seja concedida, que a verdade nos seja revelada. Atenção, porque eu sempre coloco isso aqui. A verdade espírita, a gente tem que entender bem o duplo caráter da revelação espírita. A revelação espírita, por não ser uma revelação religiosa, ela depende de um trabalho da nossa parte. Então, não tem essa de que não espontaneamente um dia a coisa se resolve. Então, está pelo menos há 50 anos uma dúvida no ar por falta de iniciativa de estudo e aí a gente tem que botar na conta de todos os estudiosos espíritas. Porque há pelo menos 50 anos é uma dúvida, ah, é uma coisa besta que não tem tanta importância, mas está aí, gera dúvida. A pessoa lê o livro, ah, eu já tinha lido que era outra coisa que está dizendo diferente. É uma coisa que, por menor que seja, e aliás, devido a pouca importância, deveria ter sido resolvida, enfim, com celeridade, mas não. Então, a gente fica no aguardo de que espontaneamente, espontaneamente, a verdade vai cair do céu. Como se a revelação espírita, ela dependesse apenas e somente da iniciativa dos espíritos, quando há um trabalho da nossa parte a ser desempenhado, que o movimento espírita brasileiro, em particular, não aprendeu a desempenhar. O movimento espírita brasileiro não cumpre o seu papel no que diz respeito à parte relativa à humanidade, no que compete ao duplo caráter da revelação espírita. Fica parecendo que nós não temos o instrumental necessário para lidar com essas questões que são da natureza do espiritismo. É muito importante a gente se atentar para isso, conforme o estudo de Allan Kardec relativo às contradições. As contradições nas comunicações dos espíritos dizem respeito à própria natureza das comunicações dos espíritos. Então, é muito natural que a gente se depare com esse tipo de problema que diz respeito à própria estrutura de elaboração do espiritismo. Mas a gente fica nessa situação na qual a gente fica esperando, aguardando que a verdade seja revelada, como se nós não tivéssemos um trabalho a desenvolver. Deixa eu dar continuidade aqui à resposta do Sr. Jorge para completar o que ele diz. Se a vida na Terra, em Marte, é mais no futuro, alguém disser assim, não, nós conseguimos comprovar que isso é assim, assim será. Até porque alguém disser assim, não, nós conseguimos comprovar que isso é assim. No futuro, ele está falando aqui em relação aos estudos da ciência. E aí, sem entrar no mérito da questão, porque esse vídeo não é sobre a vida em Marte, beleza? O vídeo não é sobre isso. Mas sem entrar muito no mérito, não é que no futuro ainda vai descobrir. Isso daí já está resolvido. Não tem vida material em Marte. Então, não é uma coisa que a gente vai esperar ser resolvida pela ciência para a gente ter certeza para confirmar que o livro dos espíritos está errado, certo? Não é uma coisa que ainda depende de resultados futuros. E a nossa falta de estudo espírita não nos permite exatamente confrontar os espíritos para saber o que aconteceu com Allan Kardec. Por que Allan Kardec colocou a coisa daquela maneira, a partir das informações que ele obteve. Nós não temos discernimento para, de certa forma, revisar esses aspectos que atualmente já são contraditórios com a ciência. Já são contraditórios. A informação está lá. A gente poderia muito bem implementar estudos a fim de entender o que aconteceu naquela época e bola para frente. Mas não. A gente fica meio assim... Não, não. Pode ser que se confirme como se o livro dos espíritos não pudesse estar errado. E essa é uma possibilidade que a gente tem que aceitar numa boa. A gente tem que ter essa noção para que a gente não fique parecendo um bando de fanáticos que olhe o livro dos espíritos como se fosse ali a lei escrita na pedra. E não é assim. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar o play. Assim será. Até porque... Voltou. Então, se no futuro alguém dissesse não, nós conseguimos comprovar que isso é assim, assim será. Até porque saber se a vida na Terra, em Marte, é mais ou menos evoluir sabe que a doutrina progressiva. Então, se no futuro alguém dissesse não, nós conseguimos comprovar que isso é assim, assim será. Até porque saber se a vida na Terra, em Marte, é mais ou menos evoluída do que a nossa, não vai mudar as nossas condições aqui. Não vai resolver a nossa convivência doméstica. Mas a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer. Nas pesquisas naturais que a ciência vai fazer, tem uma expedição para Marte a acontecer em breve tempo. Talvez a gente venha descobrir algumas coisas. Agora, será que eles vão contar para nós tudo o que eles descobrirem que tem lá? Ou será que a gente não vai receber todas as informações que eles conseguirem coletar? É possível que a ciência guarde algumas informações para eles para evitar um processo de histeria da humanidade, se nós soubéssemos tudo o que eles sabem. Então, nada garante que a gente vai ter isso com a visita à Marte. Mas, até que essa data chegue... De uma visita, seu Jorge, tem certeza que depende de uma visita ao planeta Marte para saber se as informações que estão no Livro dos Espíritos, se a informação é verdadeira ou não. Tem certeza, seu Jorge, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Não diga uma coisa dessas. A gente guarda essas informações e fica esperando o que vai acontecer no futuro. Fica esperando. Então, a gente vai esperar a ciência avançar os seus estudos para confirmar ainda o Livro dos Espíritos. Não é que o Livro dos Espíritos está errado. Tem que esperar a ciência. Até quando? Ninguém sabe, né? Claro, ninguém sabe. Mas até o presente momento? Não. Então, a gente não sabe no futuro. E aí depende do que vai ser revelado no futuro pela ciência e depende do que vai ser revelado no futuro pelos Espíritos em relação... Então, vamos lá. Nós temos dois problemas. A contradição entre o que os Espíritos dizem, a gente não resolve. A gente espera que no futuro a coisa se resolva sozinha. E a contradição entre o que os Espíritos dizem e a ciência, a gente também não vai atrás de estudar com os Espíritos ou de aceitar o erro e dizer, não, beleza, ciência. Não, não. No futuro, quem sabe, a ciência ainda vá confirmar aquilo que os Espíritos disseram. Assim, fica muito difícil. Essa parte final da fala do Sr. Jorge, ela complicou tudo, inclusive porque ele fica dando margem aqui para teorias da conspiração. E, convenhamos, esse tipo de colocação não orna, digamos assim, com a racionalidade, com o consenso que tem a ver com a proposta espírita. Beleza? Então eram esses meus comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo o seu comentário em relação a tudo o que foi dito aqui. Beleza? Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri